Música Meu nome é Samira Rios, sou advogada, especialista em direito de família e sucessões e estou aqui para conversarmos hoje nesta série de palestras promovidas pela Zeli Boutique e hoje dia 30 de outubro é a última palestra. E eu tenho aqui a honra de fechar esse ciclo, fechar esse mês que a Zeli Boutique trouxe para a gente festejar e festejar junto com as mulheres. Nada mais justo porque o Outubro Rosa é um mês de uma campanha muito importante e deixa em evidência as mulheres. Então, eu sou profissional do direito, advogada, advogo há mais de 10 anos na área de família e sucessões e tem um assunto aqui que eu vou trazer aqui para vocês hoje que é a influência do regime de bens para o planejamento patrimonial das famílias. Então, esse é um assunto que interessa a nós mulheres, independente da sua faixa etária e ainda mais aquelas que ainda estão planejando em casar, estão em união estável, estão namorando. Então, nesses relacionamentos, o nosso planejamento patrimonial, ele é fundamental, ele é a base para que a união se torne mais forte, mais firme, que tenha uma clareza no planejamento e que esse relacionamento, ele venha a se concretizar já com as questões já bem direcionadas, bem esclarecidas, formalizadas. Então, nada melhor do que nós termos esse diálogo. Então, hoje aqui eu vou chamar a atenção de vocês que no casamento e na união estável não é simplesmente o amor, o amor que vai reger as regras desse relacionamento. A gente sabe que o casamento e a união estável acontecem por uma identificação do casal. Então, o casal ali, eles estão envolvidos emocionalmente e necessitam, vai chegar uma hora que eles vão tomar alguma decisão. Nós vamos nos reunir, nós vamos morar no mesmo local, o que é que nós temos? E para isso eu quero chamar a atenção aqui e fazer um pouco um levantamento histórico dos relacionamentos, porque é importante a gente saber que nem sempre foi do jeito que está hoje a nossa legislação. Então, nós há alguns anos atrás, não muito tempo, mas as mudanças legislativas foram, são recentes, né? Mas, na época da década de 70, vamos iniciar ali para a gente não ter que voltar muito, mas na década de 70 nós tivemos uma modificação na legislação que trouxe para nós um regime de bens, que é o regime de bens legal adotado até os dias atuais. Nós temos alguns regimes de bens que eles direcionam o patrimônio de um casal. Então, a partir de 77, nós tivemos uma mudança legislativa que, anterior a 77, o nosso regime de bens, do nosso ordenamento jurídico, era o regime da comunhão universal de bens. Qual era esse regime da comunhão universal de bens? Ele, quando a pessoa se casava, isso aí lembra muito de nossos avós, né? Até os pais de alguns, né? Os meus pais, certamente aqueles que se casaram antes de 77, então eles não tinham a opção de escolher o regime de bens. Então, tudo que era de um passava a ser do outro, né? Os bens, as doações, todo e qualquer ganho seria ali do casal, certo? Porém, após 77, nós tivemos uma mudança de bens e reuniões de casamentos. Por quê? Porque muitas vezes, hoje, a maioria das vezes, as pessoas levam casar. Então, essas pessoas, a maioria delas já tem um imóvel, elas já tem um veículo, elas já tem aplicações, elas já tem algum planejamento até para uma previdência. Então, tudo isso, ele deve ser levado em consideração naquele momento da união. Seja ela da união estável, seja o casamento, no civil. Por quê? Porque a escolha do regime de bens, neste momento, ela vai ser fundamental para assegurar, para dar segurança jurídica para aquele casal, em caso de separação, de divórcio, ou até mesmo em caso de morte, porque é um evento mais certo que nós temos, é a morte. Então, como é que vai ficar essa questão patrimonial após a morte, quem são os herdeiros? Nessa live, nós não vamos entrar nesse detalhe de sucessões, porém, a gente vai aqui chamar a atenção da importância do planejamento, do regime de bens ser feito antes das uniões. Por quê? Porque muitas vezes você pergunta hoje para uma pessoa, especialmente para as mulheres, qual é o regime de bens do seu casamento? Ela não sabe. Ela não sabe. E isso não é novidade. Por quê? Porque isso também não é ensinado para nós. Eu tive uma experiência ainda hoje, fui no cartório com uma pessoa para ela dar entrada nos papéis do casamento e tal, naquela habilitação, que eles chamam de habilitação para o casamento. E aí o servidor perguntou, qual o regime de bens que será adotado? Aí ela não sabia por quê. Porque para as pessoas comuns, isso é um mundo desconhecido ainda. Regime de bens, qual o regime de bens do seu casamento? Ou seja, o que é que você quer escolher para o que vai acontecer com os seus bens? Quem vai administrar? Como vai ser adquirido? Se vai ficar no nome dos dois? Se vai ficar em nome de um só? Então isso é muito importante. Nós temos regime da comunhão universal de bens, regime da comunhão parcial de bens, regime da separação total de bens, regime da separação obrigatória de bens e o regime da participação final dos aquestres. Esse é um regime que é muito mais difícil a gente encontrar. A gente não encontra com muita normalidade, né? Então, os outros regimes são o seguinte. Então, o regime da comunhão parcial de bens hoje, se você não fizer nenhum pacto antinupcial, ou seja, se você não optar por outro regime de bens, o seu casamento ou a sua união estável será regida pela comunhão parcial de bens. O que é isso? O que você adquiriu durante, dentro do relacionamento, seja a união estável ou casamento, será partilhado em partes iguais para o casal, certo? Porém, chama a atenção daquelas pessoas que eu já tinha falado, que casam mais tarde e já têm um certo patrimônio, esse patrimônio que já existe antes da união, ele é chamado de patrimônio particular. Esse patrimônio particular, ele não será partilhado em caso de divórcio. Por quê? Porque ele já é um patrimônio adquirido anteriormente ao casamento. E chamando a atenção que a separação total de bens, ou separação absoluta, conhecido também como separação absoluta, ele pode ser escolhido pelo casal, tanto na união estável, qualquer regime pode ser escolhido. Esse da separação total, ele pode ser escolhido via contrato particular na união estável, ou em escritura pública, ou pelo casamento somente pelo pacto antinupcial, que o pacto antinupcial é uma escritura pública anterior ao casamento. Porque nós sabemos que o casamento é um ato formal, é um ato solene. Então, ele precisa do documento. O pacto antinupcial, em que o casal, ele vai ali estipular, ele vai delimitar, ele vai escolher, dispor sobre a sua vida patrimonial e até outras questões também. Nós vimos aí na televisão várias questões famosas, de questões de pacto antinupcial em relação à indenização, em caso de traição e tal. Mas, assim, em relação ao regime de bens, deve constar também neste pacto de validade. Ele está ali planejando com maior clareza qual o fim daquele patrimônio. Então, da separação total de bens, quando eles escolhem esse regime, eles saem do regime legal, que é o da parcial, como é um parcial de bens, e vão para o regime da separação total de bens. Ou seja, o que um adquirir ao longo do casamento não vai pertencer ao outro. E, assim, reciprocamente, o daquele que a pessoa optou para o casamento. Na separação obrigatória, já é uma outra questão, ele é obrigatório, como já mesmo fala o nome, é o regime legal aplicado às pessoas maiores de 70 anos, quando se envolvem após os 70 anos, ou quando essa união depende de suprimento judicial, que é o caso das pessoas com 16 anos de idade, menores de idade, para o casamento. Ou, então, aquelas pessoas que ainda não resolveram uma situação ou de inventário ou de divórcio. Ou seja, as pessoas estão separadas de fato, não resolveram ainda seu patrimônio, não resolveram a partilha. E, quando elas se envolvem com outra pessoa, esse próximo relacionamento terá, obrigatoriamente, o regime da separação obrigatório de bens. E isso é um detalhe muito importante, que eu vejo acontecer muito, quando a pessoa está em união estável com o outro. Chamo a atenção aqui das pessoas e das mulheres, que é o nosso público-alvo de hoje. Quando você estiver em união estável com a outra pessoa e aquela outra pessoa for separada de fato, ou viúva, ou viúvo, e ainda não tiver resolvido a partilha do patrimônio, Tenham muito cuidado, porque esse regime de bens que será direcionado para o seu relacionamento será o da separação obrigatória. E esse regime de bens da separação obrigatória, ele é um regime muito restrito. Então, você não será meira dos bens adquiridos ao longo da união estável. Aqui chama a atenção para isso, que é um assunto muito delicado, que muita gente não sabe. Quando a pessoa, aí a pessoa quer se separar, passou 10 anos em união estável, adquiriu casa, carro, dinheiro, só que ela não teve nenhuma participação naquele patrimônio. Então, para ela provar que ela estava em união estável, ela vai provar que ela estava em união estável. Só que o regime de bens aplicado àquela união estável, será obrigatoriamente imposto pela lei do regime da separação obrigatória. Então, muita atenção quanto a isso. As pessoas acham que a união estável é muito mais fácil. Muito mais fácil para algumas coisas, para algumas questões. Para outras questões, quando envolve patrimônio, a legislação é muito restrita, principalmente quando envolve imóveis, quando envolve valores. Ou seja, todo patrimônio, ele será restrito ali por aquela legislação. Então, as pessoas, realmente, quando elas veem esse resultado, elas falam Nossa, mas o patrimônio, ele foi adquirido na constância da união estável. Eu estava lá, eu fiz isso, eu comprei. Então, você tem comprovação de que você adquiriu aquele patrimônio? Quem pagou aquele patrimônio? Então, até você provar que você adquiriu, que você construiu aquele patrimônio, você vai ter uma grande dor de cabeça para conseguir provas. Porque processo, minhas amigas, processo é prova. Então, você tem que provar que você construiu junto ali. Para isso, o nosso judiciário, ele, nós temos aí uma súmula chamada Súmula 377. Por quê? Porque nessas uniões, com a separação obrigatória de bens, existe ali a prova do esforço comum. A pessoa tem que provar que houve o esforço comum para que aquele bem seja partilhado para aquela outra pessoa também. Então, a atenção aí é muito grande em relação a isso por causa da questão do prejuízo patrimonial que a pessoa pode sofrer pelo desconhecimento da lei. Então, quando a pessoa for realmente se envolver em uma união estável, principalmente em uma união estável, porque quando você vai para o cartório no casamento civil, o cartório, geralmente, ele sempre vai lhe perguntar. Você já resolveu as questões do casamento anterior? Você é divorciada? Então, ele vai enfatizar nisso. Só que quando você está em união estável, não. União estável, todo mundo deixa parecer que é uma questão muito mais simples. Você vai para a sua casa, ele vai para outra casa. E aí, inclusive, não tem essa obrigatoriedade de morar na mesma casa. Mesmo assim, você tem condição de provar que está em união estável. Então, esse é um detalhe muito importante. Você tem que ir para o judiciário, seu veletício, e provar por meio da súmula 377 que você construiu aquele patrimônio com esforço comum. Provar. Então, fiquem bem atentas a essa questão. Porque, geralmente, nós sabemos que nós estamos numa sociedade, embora muito evoluída, e com muitas coisas ainda a evoluir, né? Muitas questões para evoluir. O homem, ele demanda mais a questão patrimonial. Ele tem um controle maior. Ele tem uma gestão sobre as questões. Mas, muitas vezes, chama a atenção aqui também mulheres para a questão empresarial tão importante nos casamentos. Por quê? Porque, muitas vezes, o que acontece, o que eu vejo muito na minha vida profissional, são as mulheres serem convencidas de que o patrimônio é muito melhor ser colocado numa pessoa jurídica. Por quê? Ah, pessoa jurídica, eu não vou pagar muito imposto, o imposto vai ser menor. Então, o que acontece? O patrimônio está numa pessoa jurídica que administra é só o esposo. Então, olha o perigo do patrimônio. Ela perder esse patrimônio e não ter como provar aquele patrimônio realmente, né? Ela construiu, ela participou. Então, é importante que essas questões sejam muito bem discutidas antes. E o advogado, ele é uma pessoa preparada, um profissional preparado para planejar, né? O planejamento é tão importante para que essas questões patrimoniais sejam bem delimitadas, né? Tem uma observação também importantíssima. Quando você recebe um patrimônio, né? Você recebe um patrimônio, digamos que eu recebo um patrimônio do meu pai. Eu recebo uma doação do meu pai. Então, em qual regime de bens que essa doação, ela não vai... Ela não vai se comunicar. Então, essa doação não vai se comunicar se essa doação vier, né? Exclusivamente para mim. Se ela não tiver escrito para o casal. Porque a doação, ela pode ser feita para o casal. Mas, no caso aqui, para não se comunicar, ela deve ser feita exclusivamente para um dos, né? Para mim, no caso, esse exemplo do meu pai doando um imóvel para mim. E esse imóvel, no caso de divórcio, ele não vai ser partilhado. A não ser no regime da comunhão universal de bens, que o próprio nome fala, comunhão universal, todos os bens adquiridos, eles serão uma só massa patrimonial que será repartida 50% para cada um. Com exceção de bens gravados com incomunicabilidade, certo? Incomunicabilidade. Mesmo assim, lá em sucessões, né? No caso de morte, esse imóvel já tem uma outra característica, né? Ele será partilhado com um bem particular. E aí, meus amigos e minhas amigas, a questão da... Por exemplo, eu também vejo muito as minhas clientes chegarem no escritório e falarem o seguinte, doutora, eu tinha um patrimônio antes da união estável ou anterior ao casamento, com o regime de comunhão parcial de bens, e com esse imóvel que eu vendi, ou com esse carro que eu vendi, ou com esse dinheiro de FGTS que eu tinha aplicado, ou com esse dinheiro da poupança, seja o que for, anterior ao casamento, nós complementamos ou adquirimos totalmente um outro bem com esse bem que eu já tinha. Então, o que acontece, minhas amigas, é que se você não deixar isso bem registrado, numa escritura pública ou num contrato, a depender da transação, né? Que você venha a fazer com esse bem, com esse patrimônio que você já tinha, ele vai se comunicar com a outra parte. Ou seja, nós temos que ter essa orientação, esse bem particular, para que ele não se comunique, ele deve ter uma cláusula de subrogação, ou seja, você tem que deixar registrado naquele documento que aquela aquisição teve origem naquele imóvel, naquele patrimônio que já existia anteriormente do seu relacionamento, para que isso proteja você. Porque não tem como você ter um prejuízo desse na patrimonial. Porque se você não deixar registrado isso, você tem que provar. Então, como é que você vai provar que essa aquisição teve origem numa doação, que teve origem numa herança, e para você não partilhar? Entenderam, minhas amigas? Então, o planejamento, ele é muito importante para delimitar a questão patrimonial da família. Hoje em dia, nós temos muito mais esclarecimento sobre isso. As pessoas estão se casando mais idade, as pessoas estão se casando já com patrimônio formado. Então, a primeira coisa que a pessoa fala é que eu quero que os meus bens sejam meus, na linguagem comum, e os bens do outro sejam do outro. Então, isso aí tem que ser feito um pacto antinopicial. Se for união, ah, não tenho interesse em me casar, não tenho interesse em fazer o casamento civil no cartório, então eu tenho que fazer um contrato particular de união estável. Ali, no mesmo texto do contrato, tem que ser escolhido o regime de bens, ou na escritura pública, tem que também ser escolhido o regime de bens. Uma outra questão muito importante sobre o regime de bens é que o regime de bens pode ser alterado, ah, eu estou tendo prejuízo com esse regime de bens, pode ser alterado. Hoje, com o nosso código, que está em vigor de 2002, pode ser alterado, somente na justiça, somente na justiça, com a concordância dos dois, com todo, tem que ser consensual, o Ministério Público intervém, tem que ter todo, cumprir os requisitos da lei, mas ele pode sim ser alterado, somente judicial. Mas, com a aprovação, se for aprovado o novo, as novas alterações do Código Civil, que a gente não sabe quando serão alteradas, uma das propostas é que esse regime de bens possa ser alterado em cartório, de forma extrajudicial. Mas, nós não temos ainda essa data, né, para que seja alterado. Certo? Então, minhas amigas, nós temos, então, a influência do regime de bens, né, que foi o nosso propósito aqui de mostrar para vocês, de falar para vocês sobre isso, é que não é só você planejar a festa do casamento, não é só você planejar os convites do casamento, tem toda uma organização do casamento, mas o que as pessoas menos pensam é como nós vamos dispôr o nosso patrimônio. Então, fica aqui essa reflexão também para vocês, né, porque como eu vou dispôr esse patrimônio? E caso aconteça, hoje as famílias, elas têm uma característica importante, são chamadas famílias mosaicos. São famílias que já foram formadas anteriormente, já vêm para outras, já vêm formadas com filhos de casamentos diferentes, então, tem que ter um planejamento, né, para que aquela pessoa, aqueles filhos, aquele patrimônio anterior, ela não se confunda, a gente não, a gente chama isso de confusão patrimonial. Então, não pode ter uma confusão patrimonial justamente para que não haja prejuízo, para que todo mundo fique, tenha justiça, né, nas suas conquistas, conquistas e realmente que a partilha seja justa, né, para que todos trabalhem e de acordo com a, com a escolha de cada um, né, consciente, a escolha consciente, eu vou me casar, mas eu vou me casar com qual regime de bens? Qual o seu regime de bens? Eu tenho o que hoje? Então, por isso, o advogado familiarista, ele é importante nessa questão, fazer todo esse planejamento familiar, a gente chama de planejamento patrimonial, planejamento matrimonial, então, são questões bem importantes e que valem muito a pena, é um investimento que o casal faz, por quê? Porque ali ele já mantém uma clareza do que é de um, do que é do outro, não comprometendo a renda da família, no caso de herança, ou quem recebe, quem não recebe, então, são questões, assim, bem delicadas, mas que devem ser expostas logo no início de um relacionamento. Perfeito! Nós acabamos de assistir aí essa palestra maravilhosa com a doutora Samira Rios. Doutora, são assuntos de extrema relevância, né? Olha, Paty, são assuntos, é um assunto base, é um assunto que ele tem que estar, tem que ser tratado, né, inicialmente, para um relacionamento, ele ter a total transparência, né, principalmente as mulheres, Paty, elas são, simplesmente, omitidas em um planejamento familiar. A gente vê mulheres que não sabem o que tem de investimentos nos seus relacionamentos, elas não sabem o patrimônio que ela tem, ela não tem a senha de uma conta bancária que deveria ter, que é do seu casamento. Então, assim, relacionamentos que são omitidos, informações muito importantes. Então, nós temos, inclusive, projeto de lei, sendo, está em andamento no Congresso, por quê? porque para evitar a fraude familiar, a fraude patrimonial, a fraude ameação, nós chamamos de fraude ameação. Por quê? Porque muitas mulheres, elas saem dos seus casamentos sem nem saber o que realmente ela tinha. Ou então, o esposo, ele falece e ela não sabe qual patrimônio que o esposo deixou, qual patrimônio que ela tem. Por quê? Porque ela não tinha conhecimento. Ela pode realmente ter um prejuízo muito grande com isso. Então, quem omitir esse projeto de lei tem a intenção seguinte, quem omitir o patrimônio vai perder aquela parte que ele omitiu. Que louco! E o muito cuidado, a gente já indo, né, para o encerramento, é o seguinte, muito cuidado com aquela conversa de que vou colocar o imóvel em nome do meu filho porque eu vou pagar menos imposto. Consultem um advogado antes disso. Vou colocar o meu patrimônio em nome da minha mãe porque a gente vai pagar menos imposto por causa da idade dela. São coisas que eu não estou inventando. Eu já ouvi de clientes. Então, não são coisas que eu estou falando agora isso aí pode acontecer. Não, já aconteceu. Já aconteceu. Então, patrimônio ser colocado em nome de terceiros, principalmente familiares, né, irmãos, mães, pais, tios. Por quê? Porque não quer que a mulher tenha participação. Então, as mulheres, infelizmente, elas são as mais prejudicadas ainda hoje. Então, aqui é um alerta, uma reflexão, né, foi assim, excelente essa oportunidade que a Zeli Boutique trouxe, né, para as suas clientes que realmente para a gente aprender. Conhecimento é uma, uma, liberta conhecimento, leva a gente a um outro nível de vida, porque aí você vai abrir a sua mente e assim, e agora, o que é que eu tenho? Onde estão os meus bens? O que é meu patrimônio? Eu quero saber. E a pessoa vai procurar saber e vai encontrar muita coisa, tenho certeza. Que maravilha, meninas. Encerrando com chave de ouro aqui. Muito obrigada, doutora Samira. A live vai ficar salva, depois ela vai para o YouTube também, vai passar na rede sempre. Obrigada, a audiência, foi incrível aqui, todo mundo participando, tá? Pessoal, vou fazer mais alguns videozinhos aqui com a doutora Samira, vou colocar no Reels, vou colocar nos grupos, esse assunto realmente é inesgotável. Muito obrigada, viu, gente? Beijo para vocês. Tchau, gente. Tchau, gente. Legenda Adriana Zanotto